Corredores exclusivos e virtuais para motociclistas, campanhas educativas nas praias, críticas à falta de fiscalização. É o que você acompanha agora. A Abraciclo tem uma série de proposições e muitas delas já estão em andamento. Começamos propondo que a segurança no trânsito seja matéria curricular, desde o ensino fundamental até o ensino universitário, em todas as fases. Propomos também a revisão do processo de habilitação, de forma que ele se torne, primeiramente, mais rigoroso. Ou seja, que o exame não seja apenas em circuito fechado, mas também em circuito aberto, nas ruas, testando o motociclista, onde ele vai encontrar uma situação de risco. Além disso, nós propomos que a habilitação volte a ser por subcategorias, por exemplo, A1, A2, A3, conforme a potência, a capacidade da motocicleta. Então, não tem sentido uma habilitação para um motociclista conduzir uma moto de 125 cilindradas, quando, às vezes, ele vai pegar uma de 700 cilindradas, 750 cilindradas. São Paulo é a única cidade no país a criar moto faixas. Nós temos duas moto faixas. Onde se falou aqui há bastante a questão de separar as motos do meio do carro. Então, a questão dos investimentos na questão viária. Então, acho que a questão das motofaixas e os corredores exclusivos é uma das ferramentas para a redução dos acidentes. E estamos trabalhando, de uma certa forma, também a questão dos corredores virtuais, que é uma realidade, quer dizer, a moto anda, ele temer os carros. Então, de uma certa forma, sinalizar esse tráfego. Então, nós estamos trabalhando, junto com a CNT, em alguns estudos para que haja vários corredores virtuais na cidade de São Paulo. Todo motoprofissional no país terá que ter a CNH com a atividade no campo de observação, seja para motofretista ou seja para mototaxista. Além desse item, que é nacional, São Paulo, por ter uma lei municipal, exige que tenha o condomoto, que é a licença para você ter essa atividade como condutor, e a sua motocicleta terá que ter a licença, que é a licença para você ter a placa vermelha, que quem dá a licença para você ter a placa remunerada é o município. Então, além da CNH, ele tem que ter mais essas duas autorizações. O Instituto Sobre Motos é uma OSCIP, é uma organização sem fins lucrativos, que desde 2010 promove uma série de ações visando a educação do motociclista no trânsito. Entre elas, uma que a gente já faz há três anos é no litoral gaúcho, porque a gente entende que durante o verão gaúcho, o motociclista anda com menos roupa de proteção. Então, nós colocamos um ônibus à beira da praia, no qual é dado às crianças instrução de escolinha de trânsito, e também para os adultos, também instruções de pilotagem segura. Já passaram mais de 3 mil pessoas nesse projeto. Nós atuamos em nove praias do litoral gaúcho durante três dias. Então, cada final de semana, durante todo o veraneio, a gente faz essa ação. Que o Senado tome uma posição ou ajudem essas duas categorias que necessitam, porque que está em cima de motos, são pais de família. Primeiro, tem um amigo meu que é motofretista em Manaus, e o carro bateu ele, ele está com esse braço direito dele seco. Eu perguntei dele, quanto é que tu ganha? Ele disse, eu ganho R$ 1.580, e na carteira? O meu patrão só me dá R$ 580. Ou seja, tem uma manobra para uma economia para tentar desviar e dobrar os impostos que são recolhidos, que não é ruim para o país nem para o Estado, que é uma coisa absurda. E tem empresários que ficam desviando para não pagar aquilo que essa categoria necessita. Nós temos aí um custo financeiro para recuperar os acidentados em torno de R$ 28 milhões. Não seria mais fácil nós gastarmos R$ 8 milhões na preventiva do que R$ 28 para recuperar? Eu vejo tanta gente falar em milhões e milhões, inclusive o senhor Ricardo me diz aqui que tem dinheiro no Denatran, e nós não temos acesso para treinarmos a nossa categoria como deveria ser. A ocupação hospitalar vem nos preocupando e muito. Uma unidade de UTI com 10 leitos, por exemplo, ela é ocupada por 6 leitos, sendo esses 6 leitos acidentes de trânsito. E dos 6 leitos, 4 são ocupados pelo motociclista, por incrível que pareça. Eu não tenho espaço para colocar o diabético, o infartado, o acidente vascular cerebral. Por incrível que pareça, o crescimento disso está gerando problemas dentro do hospital em termos de hospitalização. E um dado aqui, senadora Vanessa, que me chamou muita atenção. Existe um valor aqui destinado do seguro, do DPVAT, seguro obrigatório, mais de R$ 350 milhões que deveriam ser aplicados, os 5% que é arrecadado, deveriam ser aplicados em campanhas educativas e campanhas de prevenção. E esse dinheiro fica, digamos, contingenciado e aí não acontece. Quer dizer, o dinheiro fica num caixa único e a gente não vê aplicação. Esse dinheiro dava para fazer muita coisa pela prevenção do setor de mortos. Evidentemente, evitar acidentes. Bem, na verdade, nós temos uma situação grave e grave em todos os setores, seja da parte política, seja do dever do Estado, seja da participação da sociedade para cobrar e para exigir uma vergonha da gente ouvir, que há um contingenciamento que poderia ser utilizado para bem da educação. A partir dessa audiência pública, nós poderíamos, mesmo que informalmente, formar um grupo de trabalho, e aqui nós já temos cinco pessoas, alguém que representa a Câmara dos Deputados, que é de São Paulo, alguém que, além de representar o sul do país, tem trabalhado muito essa questão aqui, o senador Davin, que é da área médica, e eu que não só participo do Estado ou represento o Estado, que tem a produção, a grande produção de motocicletas no Brasil. E sempre quando a gente fala em seguro, a gente percebe o número de projetos de lei que tramita aqui inserindo um item, obrigatoriedade, um item ou outro, para garantir mais segurança. Então, acho que discutir tudo num contexto único, senadora. As sugestões que aqui foram dadas, a regulamentação, as portarias, tudo eu concordo. Todas as sugestões que foram dadas aqui. Agora, não adiantará, claro que adiantará, mas não adiantará suficientemente se nós não fizermos, senadora Ana Amélia, uma discussão sobre o transporte público no Brasil. O Brasil está na contramão da história, enquanto nos países da Europa se estimula o transporte de massa. Onde se estimula os metrôs, onde se dá conforto para os usuários dos transportes coletivos, onde se estimula o ônibus de dois andares, onde se estimula o VLT, veiculado sob trilhos, o trem urbano, suburbano, onde cria a rede de acoplamento do transporte hídrico, do VLT, dos ônibus. No Brasil, não. No Brasil se estimula o transporte individual. O que chamou a atenção aqui também é o seguinte, a questão das prioridades. No caso da dengue, foram, no ano de 2011, pelos dados apresentados aqui, pouco mais de 500 mortes por causa da dengue. 500 e poucas mortes por causa da dengue. 40 mil em acidentes de mortos. 40 mil. E, no entanto, a campanha maciça no problema da dengue é conhecida de todos, o país todo se mobiliza, campanhas intensas para a dengue. E nenhuma presença para a questão do acidente e da prevenção de mortos. Então, nós temos que mostrar ao governo que é preciso, assim como há uma prioridade com a dengue, é uma epidemia, mas acidente com mortos hoje é também uma epidemia no Brasil. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br.tv Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.